Olá, muito boa tarde, terça-feira, dia 20 de agosto e Estação Cultura está entrando no ar com muita informação para você. No programa de hoje vamos conversar com o Rodrigo Herzog, ganhador do prêmio de melhor direção na mostra de curtas gaúchos do Festival de Cinema de Gramado, com o filme Está Tudo Bem. Também vamos falar sobre o espetáculo Nós Entre Nós, ato manifesto censurados, fruto de uma pesquisa do grupo Skatá. Já o som fica por conta dos músicos africanos Idou, Akinruli e Kizua, Trindade, que apresentam em diversos bairros de Porto Alegre o show Etaare, A Semente. E começamos com cinema. Nós conversamos agora por videochamada com o Rodrigo Herzog. Ele é o diretor do filme Está Tudo Bem, ganhador do prêmio de melhor direção na mostra de curtas gaúchos do Festival de Cinema de Gramado. Olá, Rodrigo! Falando com a gente diretamente de Florianópolis, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Queria agradecer a vocês pelo convite e dizer que eu estou muito feliz em falar com vocês de novo. É isso aí, a gente conversou durante os debates dos curtas, não é, que a TVE exibiu aqui ao longo da semana passada. E, mais uma vez, parabéns aí por esse prêmio, melhor direção. Foi uma surpresa para você? Muito, muito obrigado. E sim, foi uma surpresa porque esse é o meu segundo curta, né, independente de eu amar cinema a minha vida inteira e estudar. Comecei a minha carreira tarde, comecei a minha carreira com 37 anos, eu fiz a faculdade de cinema em Los Angeles, na LA Film School. Fiz o meu primeiro curta, um pequeno documentário sobre um grande amigo que é imigrante mexicano, faixa preta de jiu-jitsu, em Los Angeles. E depois fiz outro curta, drama, e agora está tudo bem. E fiquei surpreso, eu queria muito, mas eu fiquei surpreso porque ninguém conhece meu nome ainda lá e esse é o meu segundo curta, mas foi feito com uma equipe maravilhosa e foi com muita dedicação. Então, foi inesperado, mas, ao mesmo tempo, muito quisto. É um filme que traz esse personagem, não é? O Jorge, que é interpretado pelo Nicolas Vargas. Esse rapaz, esse homem, enfim, que sofre com depressão e fica se repetindo a todo momento, está tudo bem, mas a gente vê as ações e os pensamentos dele que as coisas não estão tudo bem como ele fala, não é? E é um assunto tão urgente e, ao mesmo tempo, tão comum, não é? A gente vê tanta gente sofrendo com saúde mental na nossa sociedade. Como você chegou a esse assunto e construiu esse roteiro? Então, esse assunto é praticamente a minha história com essa doença depressão. Foi os pensamentos intrusivos, o falar consigo mesmo de uma maneira muito negativa, advindo dessa depressão e ansiedade. E eu resolvi falar sobre esse assunto porque eu acredito que eu fui uma pessoa que sempre fui muito aberta a falar sobre isso. Mas a grande maioria das pessoas faz como o Jorge. procuram fugas para se convencer de que não estão doentes ou de que a doença é maior que eles mesmos. Então, eu acredito que falar sobre esse assunto, para mim, além de eu fazer terapia já há muitos anos e hoje em dia está muito bem psicologicamente, eu acredito que as pessoas, em geral, elas se entregam à depressão justamente pelo estigma, pela vergonha. e eu achei muito justo comigo mesmo e com a minha história e também com as pessoas que sofrem e que se identificam com esse tipo de problema, falar sobre exorcizando na arte e as pessoas conseguirem se ver na tela e terem... que muitas pessoas vieram conversar comigo depois que assistem o filme dizendo que se sentem completamente identificadas. E a mensagem, para quem ainda não viu, vai ver, é uma mensagem de esperança, né? de que se você pedir ajuda, as coisas vão mudar. Não imediatamente, mas vão mudar. O Nicolas Vargas faz esse papel, ele está muito bem no filme, não é? Conta para a gente como foi trabalhar com ele. O Nicolas agora é um irmão para mim, além de ser meu ator, eu acho que ele é um dos grandes dessa geração. O Nicolas se entrega 100%, porque quem assiste o filme vê que ali está o Jorge. Porque eu acho que uma das piores coisas para um ator é ser pego interpretando. E nesse filme, os 13 minutos de filme, o Nicolas não é pego interpretando em nenhum momento. Ele está vivendo esse personagem. E quando a gente começou o processo de achar atores, eu vi o Nicolas, eu vi o trabalho dele, eu falei, esse cara tem um alcance imenso para conseguir fazer esse papel. E eu sempre digo que a primeira vez que a gente foi ensaiar, eu olhei para o Nicolas e parecia que eu estava olhando no espelho. O Nicolas estava entendendo 100% do que eu estava falando. Porque lá em Gramado mesmo, no debate, ele falou que no momento em que eu fiz o convite para ele, ele estava num momento muito difícil de saúde mental também. Então ele se identificou 100% com o personagem, ele entregou 100% ao personagem. E foi muita sorte minha como diretor e como criador roteirista do Está Tudo Bem ter encontrado um ator com essa potência de atuação, com essa qualidade artística e com esse coração tão aberto para receber, confiar em mim e eu confiar em ele de volta e a gente criar um trabalho que para mim é incrível. Bacana. E você comentou no debate que tem um projeto já em andamento. O que vem por aí? Então, eu tenho um projeto já, um roteiro, estou trabalhando só nos últimos detalhes desse roteiro. É um roteiro que vai falar sobre a sede sexual de mulheres na indústria do cinema. E é um assunto que vem sendo falado muito comigo, cada vez que eu converso sobre isso com mulheres, é difícil a mulher que fala para mim que nunca foi assediada na indústria do cinema. É um assunto delicado, é um assunto polêmico, mas a maneira que eu vou contar é a mesma maneira do Está Tudo Bem, de maneira real, mas ao mesmo tempo subjetiva. E eu vou entrar no processo de pré-produção agora, vou tentar gravar esse ano, filmar esse ano. e, assim como Está Tudo Bem, eu acho que fala e toca muitos corações que não conseguem falar sobre isso. A gente sabe que é um assunto complicado, teve muita repercussão nos Estados Unidos, foi um assunto falado agora no debate, num dos debates lá de Gramado, de uma maneira muito sentimental. Então, eu acho que, como eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de falar de assuntos que as pessoas não querem falar na minha arte, que, para mim, eu acho que a minha arte, o papel é esse, exorcizar demônios que circundam aí o pensamento social e que não se deixa comentar sobre, mas eu acho que é necessário e muito pontual de falar sobre isso nesse momento. Com certeza, e depois, então, você volta para conversar com a gente sobre esse novo filme, Rodrigo Herzog, diretor de Está Tudo Bem. Muito obrigada mais uma vez e parabéns por esse prêmio. Muito obrigado, eu que agradeço. E vamos, então, para a primeira apresentação musical do programa. Hoje temos aqui dois músicos de origem africana que estão apresentando o espetáculo Etare, A Semente, em diversos bairros da capital gaúcha. Vamos de som e depois a gente bate um papo com eles. Estes pop nós. A Semente, em diversos bairros da capital gaúcha, A Semente, em diversos bairros da capital gaúcha, E Amém. 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 Que lindo, né? Daqui a pouco tem mais. E agora vamos falar sobre o espetáculo Nós Entre Nós, Ato Manifesto Censurados. A montagem que surgiu a partir de uma pesquisa do Grupo Escatá faz um resgate histórico do período da ditadura militar de 1964. E quem está aqui ao meu lado para dar detalhes é o ator e o criador do espetáculo, Gabriel Gonçalves. Gabriel, é um prazer te receber aqui na Estação Cultura. Olá, boa tarde. Prazer é todo meu. Para falar então desse espetáculo que aborda a fragilidade da democracia brasileira, não é? Mas mostrando que não é só um problema histórico, mas a gente precisa continuar refletindo e sempre relembrando o que aconteceu. Isso, exatamente. O espetáculo traz a história da democracia no Brasil desde a democratização. Lá quando teve a proclamação da república. E a gente desdobra toda a história do Brasil, mas faz um recorte muito forte sobre a ditadura militar de 1964. Nos anos de terror de Estado ali. Então o espetáculo é do Grupo Escatá, tem a direção da Janete Costa, a criação do Giancarlo Pires. E a gente tenta trazer com uma linguagem para a juventude também, porque a gente entende que a juventude precisa saber dessa história do Brasil. Então a gente traz essa linguagem para a juventude para falar sobre a história do Brasil. E que não foi só um recorte na ditadura militar, o quanto essa história de alguma forma se repete. E a gente tende a esquecer, a não lembrar, ou sobre não falar sobre esses tabus. Então a gente se provoca isso um pouco. Porque a juventude é também um público que não tem uma oferta tão grande também, assim, de espetáculos, não é? Então vocês também pensaram nisso, de trabalhar com esse público para oferecer também, enfim, uma peça voltada para essa faixa etária. Sim, com certeza. A partir de 14 anos, é a faixa etária do espetáculo, né? A gente pensa o espetáculo com uma linguagem que aquele jovem que nunca assistiu o espetáculo, ele consiga, de alguma forma, absorver o que foi a história da ditadura militar. E receber pontos da história do Brasil que talvez a gente não fale no ensino regular. Então a gente tenta trazer um pouco disso, assim, para a juventude. E acaba deixando um pouco mais também, de alguma forma, acessível, assim, né? A gente fala muito sobre essa linguagem acessível, né? Sobre o teatro ser esse lugar onde eles não precisam ter estudado sobre a ditadura militar para entender o espetáculo, né? Então é um pouco isso. Na peça você interpreta ativistas. Quais? Então, a gente começou essa pesquisa em 2018. Alguns ativistas e personagens já passaram por essa história, né? Como Paulo Coelho, outros intelectuais, assim, ativistas, né? E hoje a gente tem quatro ativistas, que é Caetano Veloso, Carlos Marighella, Vera Silva Magalhães e Dilma Rousseff. E conta pra gente, então, sobre a trilha sonora do espetáculo. Você já mencionou Caetano aí, né? Por que dessas escolhas também? Que canções aparecem e o porquê vocês escolheram esses artistas? A gente entende que a trilha sonora do espetáculo, ela ajuda muito a contar essa história. Porque a história se passa nos anos da ditadura militar. Então, tem diversas músicas do Brasil que contam, né? Um pouco do que foi essa história, né? Então, tem Caetano Veloso, depois a gente tem várias outras músicas, assim, sobre o Marighella também, Racionais, Chico Ciência. A gente traz vários cantores do Brasil que vivenciaram essa época e que, de alguma forma, colaboraram, driblaram a censura, né? Estiveram presentes, lutando. E de um jeito muito interessante, assim, na nossa história, que hoje a gente talvez deva lembrar disso e entender por que que hoje a gente acha tão importante a democracia, né? Essa liberdade de poder fazer música, de poder vir num programa de TV, de poder fazer um espetáculo sobre a ditadura sem ninguém vir antes dizer bah, isso aqui pode, isso aqui não pode, né? Então, a gente traz um pouco disso também na música, assim, para o espectador, ele se sentir naquela época também. E como foi esse processo de pesquisa? Você disse que começou, então, em 2018 e esse espetáculo foi se modificando ao longo do tempo também, né? É, o espetáculo, ele já passou por algumas versões, a gente já fez ele para a rua, a gente já fez ele, na pandemia, a gente acabou fazendo ele em vídeo, né? E cada vez que a gente trabalha mais com essa pesquisa da ditadura militar, que acaba sendo um tabu, né? De pesquisar, você não encontra tantos materiais dentro das pesquisas, assim, então, às vezes, você encontra algo e você vê um ouro ali e vai pesquisando, né? E o espetáculo ali agora passa por uma outra versão, que é fazer para espaços fechados e pensando nessa juventude, assim, né? Então, a gente traz... Tem coisas novas que chegaram no espetáculo que não tinha antes, a gente utiliza a projeção no espetáculo, a gente utiliza, de alguma forma, o teatro mais intimista, mais pertinho, agora, por exemplo, a gente vai estar no Olga, que é pertinho, então é bem legal essa experiência. Exatamente, tudo a ver com o espaço, não é? Vamos, então, fazer o convite, aproveitando, quarta-feira, às sete horas da noite, lá no Teatro Oficina Olga Reverbel, no multipalco do Teatro São Pedro, mais informações no site do teatro e também pelo Instagram, arroba Grupo Scatá. Gabriel Gonçalves, ator e criador da peça Nós, Entre Nós, muito obrigada pela presença hoje. Eu que agradeço, obrigado. Sucesso aí nessa temporada. Obrigado. O Estação Cultura volta já já com mais música, é rapidinho, não sai daí. Queba-me-jô, a homo-áfrica, a xaió, a xuri... O jogo é duro, por isso pé no chão, bola pra frente, muita fé. Jogo de couro, pode cair, mas mano, no final sempre fique em pé. Problemas não faltam sempre, traz bué. A cena é ir pra cima, qual é? Aviso, niggas, o case tá rápido, sendo que ainda estou andando a pé. Brã, não se vive se não se transpira. Esses cardumes vão concorrentes, menos seres humanos já não admira. Racistas otários estão na mira, africa bambada, sinta minha ira. Me sinto vivo com todo suor, não nasci pra ser mais um morto que respira. Ah, não. Não abrando, socorra, socorra a sua família. Alimente, confie o seu coração e não descarreguem tipo uma pilha. Valorize os niggas que te dão pilha, não quem te descarta tipo uma pilha. E evita pensar que consegue sozinho essa cena, mano, ninguém é uma ilha. Ah, tchau, boy, dizem, chamou pro ringue, mano, aceitei. Liguei o modo guerra, assassinei. Maior de dado, B.O., assinei. Ah, a cada queda, mano, stay strong. Alguém quer levar minha alma, recuso minha e sede, mano, então som. Eu, não tive berço de ouro, sou do berço da humanidade. Angolano, vindo lá da Willa, hoje estás ouvindo, soba de verdade. Não tá no meu sangue, ser covarde. Se a competição é nível hard. Um dia mais e um dia menos, então faça antes que se torne tarde. Não vou recuar, não. Judas vão tentar, vindo da Willa, sou soba da aldeia. E nada do que façam, vamos parar. E se virem contra, não vão aguentar. Porque me chamam um arrogante, dizem que eu tenho rei na barriga. Mas essa cena tá no DNA, eu sigo no jogo, não vou recuar. Judas vão tentar, vindo da Willa, sou soba da aldeia. E nada do que façam, vamos parar. E se virem contra, não vão aguentar. Porque me chamam um arrogante, dizem que eu tenho rei na barriga. Mas essa cena tá no DNA, ok. Joaquim armou esse ringue, meu mano, eu tô aqui. Se bem que nessa cena eu tô em casa, me chamam Mohamed Ali. Não violência, sou o Gandhi. Pinto quadros tipo o Dalí. Deixa a concorrência de cara no chão, CR7, brado. Eu tô aqui, tô aqui. Mantendo a essência, sigo estudando minhas referências. Voando alto, passando as turbulências. E pouco me importando com as tendências. Meus ídolos, prestar referência. Um dia brado, serei referência. Pus a alma em cada linha desse som. Pro MC Cachola bater continência. Parece que o duro não é chegar e se manter. Definição, sucesso, fazer o que ama. E na mesa ter o que comer. Violento no estúdio e estás a ver. Cantando os planos pro retroceder. Me meto com esses rap, mas tenta vir contra. Meus demônios vão te bater. Mantente esperto com as niggas que apostas. Análise atento a todas as propostas. Porque não é suposto um niggas na linha da frente. Tem pleno conflito cruzado, ser surpreendido, ser surpreendido com tiro nas costas. Não vou recuar, não. Judas vão tentar. Vindo da Willa, sou soba da aldeia. E nada do que eu faço, não vamos parar. E se virem contra, não vão aguentar. Porque me chamam um arrogante. Dizem que eu tenho rei na barriga, mas essa cena tá no DNA. E eu sigo no jogo, não vou recuar, não. Judas vão tentar. Vindo da Willa, souba da aldeia. E nada do que eu faço, não vamos parar. E se virem contra, não vão aguentar. Porque me chamam um arrogante. Dizem que eu tenho rei na barriga, mas essa cena tá no DNA, nega. Olha só, que bacana. Esse é o som do Idou Akin Ruli e do Kizua Trindade. Eles e mais dois parceiros estão apresentando o show Etare, a Semente, em diversos bairros aqui da capital gaúcha. Olá, é um prazer recebê-los. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente, compartilhando mais um projeto com todos aqui. Que bacana. E esse projeto, então, reúne vocês quatro de diferentes países. Que países estão representados aí nesse espetáculo? Sim, estamos em quatro, né? Há duas pessoas de Angola, um de Costa do Marfim e eu, que sou da Nigéria. E estamos aqui trazendo essa diversidade, né? Mostrando essa diversidade que temos no continente, né? É o momento de juntar todos os nossos irmãos, né? Nessa edição, estamos em quatro, mas a ideia é ampliar mais e ter mais pessoas junto, que são tanto africanos quanto os nossos irmãos da diáspora aqui. Então, essa é a ideia do projeto. Ah, que legal. E como vocês construíram esse espetáculo, o repertório, considerando que são três países diferentes do continente africano? Sim. Primeira coisa, a gente seguir pelo que nós somos. Porque com essa ideia de trazer essa beleza que temos, que o continente tem, que cada povo tem, né? E as crianças, o que a gente acredita, né? A parte cultural, a parte musical e entre outros. Então, isso que juntou essas pessoas que estão hoje apresentando, né? Através das histórias culturais e também musical que temos na nossa terra. E cada povo. Quer dar uma palavrinha também, quer dizer, sobre a sua experiência? É só agradecer aí aos meus irmãos africanos, agradecer aí o programa pelo convite. E dizer que, senhor, nós temos muito a compartilhar com o pessoal do Brasil, que a gente sempre comenta. Nós viemos e nos encontramos aqui. E muitas vezes a gente tem que ir aqui mesmo fazer o resgate de quem nós somos, né? Porque quando você sai da sua terra, muitas vezes você precisa ter suas bases bem firmes para que você consiga ser um peregrino da melhor forma. Daí aqui a gente acaba encontrando esse povo brasileiro que tem uma origem, uma ligação com a África tão forte, que acabam sendo irmãos que a gente também encontra aí na Itaí para compartilhar com esses irmãos e, querendo ou não, com esse nosso projeto, compartilhar e levá-los um pouco para essas nossas vivências, essa África que eu sei que muitos amigos meus e muitos outros brasileiros que eu conheci tenham interesse de saber. Ah, que bacana. Foi um prazer, então, receber vocês, ouvir um pouquinho mais sobre esse projeto tão especial, Idou Akinroli e Kizua Trindade. Parabéns pelo projeto. Vamos lembrar, então, Itaare, a semente, amanhã a partir das 10 horas, lá na Asbergues, é isso? Rua Irmã Maria José Trevisan, número 10, lá no bairro Farrapos. E tem também, na sexta-feira, às duas da tarde, no Cirandar Chocolatão, Rua Mário Juarez de Oliveira, número 261, no bairro Morro Santana. Muito obrigada e parabéns. Obrigado pela minha facilidade. Muito obrigado. O Estação Cultura desta terça-feira está terminando. Só não esquece que tem a nossa reapresentação hoje, às 10 horas da noite, e você também pode conferir as edições passadas do Estação na página da TVA no YouTube. Vamos, então, de música para encerrar. Tchau, tchau. Até amanhã, às duas da tarde. Esse é o verso de um jovem preto rei, esse é um atentado em cima de um instrumental. Lembre-se que a própria escravidão estava na lei, então não apoie na lei a sua própria moral. Esse é o verso de um jovem preto rei, esse é um atentado em cima de um instrumental. Lembre-se que a própria escravidão estava na lei, então não apoie na lei a sua própria moral. Bato a cabeça, ei, bato a cabeça, eu já disse que bato a cabeça, então bato a cabeça, ei, bato a cabeça, eu já disse que bato a cabeça, então bato a cabeça, ei, bato a cabeça, eu já disse que bato a cabeça, então bato a cabeça, ei, bato a cabeça, porque, 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 do radar de falso, sigo saindo de vista, topique, Ayrton Senna, mano, bem veloz na pista, eu quero o pódio, cansamos de restos, minha primeira meta, niga, nícola, racistas, que eu tenho a força de Hércules, jovem preto rei, seco ser humano e falho, niga, também já falhei, toda impotência, ignorei, e quem me encorrentava, eu sinto muito, jamais perdoei, Querem nos ver atrasados, não reconhecem, mas somos iguais, que eu quero preconceito erradicado e que meus ancestrais descansem em paz, porque, querem nos ver atrasados, não reconhecem, mas somos iguais, que eu quero preconceito erradicado e que meus ancestrais descansem em paz, por isso eu bato a cabeça, ei, bato a cabeça, eu já disse que bato a cabeça, então bato a cabeça, ei, bato a cabeça, eu já disse que bato a cabeça, então bato a cabeça, ei, bato a cabeça, eu já disse que bato a cabeça, então bato a cabeça, ei, bato a cabeça, eu já disse que bato a cabeça, então bato a cabeça, ei, bato a cabeça, por quê, por quê, por quê? Volta a cabeça porque ninguém tem direito de me taxa apretadora ou escolher o meu lugar Volta a cabeça porque foi um zero à esquerda e com zeros à direita Por que vários vão ligar? Volta a cabeça pra dizer que preto e pobre nunca foram a mesma coisa Todos são roubar Volta a cabeça porque aqui Deus é pra todos E não é seu preconceito que hoje vai me derrubar Falta ar, mas é fôlego, continuo longe de completo